Nós estamos aqui na Toca da Truta com a Clarissa, que é a proprietária desse lugar encantador. E ela vai nos apresentar agora, né Clarissa? O que é a Toca da Truta? Bom, a Toca da Truta é um empreendimento que começou com a minha família. O projeto foi idealizado por toda a minha família e eu estou dando sequência aí no empreendimento. Fomos pioneiros na criação e continuamos pioneiros na criação de truta no estado. Nosso empreendimento para atender a casais, famílias que queiram passar o dia junto à natureza, uma tranquilidade. Conhecer a produção de truta, levamos os nossos clientes. Vocês permitem que seja visitada a produção de truta? Sim, apresentamos tudo como faz a reprodução, que nossa reprodução é feita no período de inverno. Então, quem puder ter a oportunidade de vir durante o inverno, é bem legal, onde conhece a reprodução da truta também. Nós funcionamos direto e solicitamos que façam reserva para o restaurante, né? Principalmente durante a semana, se for grupos, atendemos a grupos também, atendemos também a reservas para eventos. Já fizemos alguns eventos aqui na Toca. Nosso espaço é bem amplo, lindo, noivas amam fazer fotos, ensaios fotográficos. Imagina, eu ia querer casar aqui, pode? Claro, com certeza. Fizemos já, foram três casamentos aqui na Toca e todos amam. Então, eu estou vendo chegar aqui umas coisas que estão enchendo os meus olhos. Me fala mais sobre isso. Além da criação, há 30 anos aí, nosso restaurante há quase 20 anos, produzindo. Fornecendo a truta, nosso cargo-chefe do restaurante, além de conhecer a produção de truta, né? Ter essa experiência aí na criação do peixe, degustar também a nossa truta. Esse aqui é para empeite ou a gente pode experimentar? Tenho vontade. Ah, então, peraí, dá licença. Esse patê de truta é um dos primeiros entradas que foram criadas no nosso restaurante. Há um ano e meio nós estamos com o chefe, onde reformulou os nossos pratos. E o patê não pôde sair, porque muitos clientes que já retornam, clientes que experimentam, amam o nosso patê de truta e não pode faltar no cardápio. Não, com certeza não pode faltar no cardápio. Nosso chefe reformula aí os pratos a cada estação. Temos uma rotação, assim, diversificando, né? A truta e, graças a Deus, tenho conquistado aí uma experiência gastronômica. A truta é um peixe de difícil, né? Reprodução, as condições climáticas é bem favorável, são específicas, né? Ela é um peixe muito sensível. Ela é um peixe muito exigente e tem que ser somente em águas límpidas, cristalinas, temperatura baixa, né? E, então, torna-se um peixe mais sofisticado e difícil encontrar em alguns restaurantes, né? Com certeza. Olha isso aqui. Essa é a nossa sobremesa. Tem feito sucesso aí também. Com nossos clientes. É a pavilova desconstruída. Eu já comi desse prato aqui, gente. É sensacional. Então, nós temos aqui a truta defumada. Esse aqui é um dos meus preferidos. É. Isso é até difícil falar qual é. Essa aqui é a truta do lago. É feito com purê de batata doce roxa, legumes salteados e a truta aí com molho de amêndoas, caviar de ervas e a pele crisp da truta. Nós temos muito a agradecer ao Sebrae pela essa parceria, né? É o desenvolvimento não só do nosso presidente, mas como todo o nosso Caparaó. Esse roteiro vem pra somar aí, agregar, trazer mais turistas, né? Pra conhecer o nosso Caparaó, que tem locais maravilhosos, lindíssimos. E o turismo só tem a ganhar. A gente tem muito a agradecer ao Sebrae. Clarissa, muito obrigada pela participação de vocês em todos os tempos, em todos os projetos que o Sebrae tem de estruturação das governanças, da governança e dos planejamentos no território. Uma história de coragem, uma história de persistência. E o resultado tá aqui, um investimento contínuo, né? Ela já falou a questão dos pratos e tudo mais, mas isso aqui já foi um avanço enorme perto do que se tinha. É uma amostra de persistência, de coragem, como é o empreendedor brasileiro. O Sebrae tá aqui, no território e pronto pra atender a todos vocês. Só nos procurar. O Sebrae tá aqui, no território e pronto pra atender a todos vocês.